As 254 crianças do Centro de Educação Infantil Pedro Colim, no bairro Itinga, em Joinville, ganharam nesta quinta-feira mais um espaço de educação, convivência e recreação. Por iniciativa das professoras e com participação ativa das crianças, o CI ganhou o Eco Espaço Iruru, formado por uma fonte e jardim em formato de borboleta. A proposta de instalação de uma fonte rodeada por jardim e bancos de madeira foi lançada pelas professoras, que observaram a curiosidade das crianças ao se depararem com pássaros, répteis, borboletas e outros insetos que aparecem todos os dias na parte externa do CI. A decisão de desenvolver o projeto foi tomada no início do ano passado e, para que fosse colocado em prática, contou com a participação de entidades. Música Música Música